Axé para todo mundo! Olha a cara do Da Vinci! Olha só o que aconteceu! O que aconteceu aí, Da Vinci? Oi, Amadim! É Bessicata! Fala em português e fala alto que a galera não ouviu! Eu caí lá no morro! Eu caí no morro! Lá nas coinhas, né? Então, hoje eu vou apresentar aqui a minha querida amiga, a mais nova queridinha amiga aqui do canal, a do canal não, da minha amiga, é a menina de Koshokai de Kimでした, porque é, em português do canal? Ah, isso é legal, né? Espanhol também de Kim daqui, porque é? Ah, já, no inglês, eu vou apresentar aqui, né? De Koshokai de Kim, né? Eu sou Kazuko Watanabe, estou interessada no Brasil, eu amo o Brasil, muito! É, minha querida amiga, Kazuko, ela é minha amiga já há muito tempo, neste barco, o Moshiteru Atomodachi Deskara, a no Buradiru Nikkyomi, ela tem muito interesse no Brasil, ela é professora de inglês, Eigo no Sensei, né? Iapiro, né? Ela é professora de inglês na escola japonesa, aqui, normal, aqui, né? Escola comum, e ela, e ela, a gente já é amiga há muito tempo, e ela é chegada no Brasil, e queria um namorado brasileiro, a Buradiru no Karechi, e o Moshiteru Atara, a chigai maçã, não, brincadeira, chigai maçã, chigai maçã, brincadeira, né? Que constemaçã, que constemaçã, ela é casada, então aí, a minha amiga, ela é instrumentista, instrumento de Kiruistão, ela não é instrumentista, né? Ela é instrumentista, e estamos hoje aqui, na Bacha Soba, na casa da minha querida, a vovó do Soba, aqui, que a gente sempre vem, vocês estão ligados aí, na parada, e ela vai tocar um instrumento, pra nós aqui, muito especial, qual instrumento que você toca, Kazuko? Doi o Gakiyo Hikun desi dake? Harp, koto, em japanês koto, e o Power Chime, Power Chime, Ah, are? Power Chime, são três instrumentos, e o Orgol Ball, ah, are, né? Ela tem três instrumentos, que ela toca aí, um é o koto, vocês vão ver, o koto é um instrumento, típico japonês, e o kaho, ela toca kaho também? Vocês sabem o que é kaho, aquele que fica batendo, aquele negócio lá, aquela caixa que fica batendo lá, do que é kaho? Kaho? Um. Do que é kaho? Talvez teru, teru da, mas, né? Ah, é o kaho, é o kaho, acho que vocês já conhecem o instrumento kaho, ela toca esse também, é um instrumento peruano, e ela toca harpa, e eu nunca toquei uma harpa, e nem um instrumento koto, que é um instrumento japonês, típico japonês, eu nunca toquei, e eu vou ter essa oportunidade de ouvir, de perto, e vocês vão poder ouvir com nós aí, talvez ano que vem, ela vá junto comigo pro Brasil, esperem a Kazuko aí, lá no aeroporto, escrito assim, Kazuko, Kazuko, né? Ok? Então, a minha amiga, como eu falei, ela é instrumentista, vamos acompanhar o trabalho dela, espero que vocês gostem, né? e agora, a minha amiga, eu vou ouvir um som, a minha amiga, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, um beijo, para todos, brasileiros, ok, vamos lá, aí, e o temor é verdade? um beijo, um beijo, um beijo para todos, um beijo para todos, os, brasileiros, 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 brasileiros é isso aí galera obrigado então acompanha aí espero que vocês gostem um grande beijo a todos axé vamos lá então galera é fazer o e o falar mas ajusta dos sons a ditaみたいですね é uma maior de atracais寸 a maior com um balão e sem risco e dizia né Por que você está dando uma coisa que eu vou chamar? Na verdade, você vai fazer uma coisa que eu vou chamar? Sim, você vai fazer uma coisa que eu vou chamar de uma coisa. Apenas, eu vou chamar de uma coisa que eu vou chamar de dexas. Mas, o que é o meu lugar? Eu vou chamar dexas. Então, o nome do instrumento é o coto, e quando vai falar, falar o coto. Tênei, né? Tênei. Eu nunca vi como que faz uma afinação de harpa. Afinando uma arpa. Isso é melhor? Ah, deixa eu pegar um pouco. Olha só o que tem pra fazer a afinação, cara. Eu comi um birimbalzinho com uma corda, já é difícil, imagina isso aqui. E aí? É uma arpa da Irlanda, né? Irlanda? Sim, sim. E o grande arpa da Irlanda, o grande arpa da Irlanda, o grande arpa da Irlanda, o grande arpa da Irlanda. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Parece que sai um som acústico aí, igual de violão, né? A arpa não é da Irlanda. Isso é um instrumento da Irlanda. Ah, sim. A arpa, perguntei se era um instrumento da Irlanda. Ela falou que não é de vários países, né? Como da Grécia e tudo mais. Mas essa aqui é o estilo da Irlanda. Ok? Ok. 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 Esse instrumento foi feito na Alemanha, mas não é um instrumento específico alemão. Vamos ver o que é que ela vai apresentar para nós. Vamos ver o que é que ela vai apresentar. Vamos ver o que é que ela vai apresentar. Vamos ver o que é que ela vai apresentar. Vamos ver o que é que ela vai apresentar. Agora eu vou experimentar aqui, a tocar a primeira vez na minha vida, o instrumento japonês chamado koto. Vamos lá então. Vamos ver o que é que ela vai apresentar. Vamos ver o que é que ela vai apresentar. Vamos ver o que é que ela vai apresentar. Vamos ver o que é que ela vai apresentar. É muito bom. 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 Ela vai fazer uma colaboração aqui comigo com o pandeiro. Vamos lá. Tchau, tchau. Ela está me elogiando aqui, mas eu não dou muita bola para esse negócio não viu, mas eu gostei aqui que eu realizei meu sonho. Você pode realizar mais um sonho meu agora. Meu sonho agora é tocar esse negócio aqui de harpa, porque a harpa vocês sabem que é um instrumento de anjo. E eu nada mais que eu sou um anjo, né? A Ana está rindo, é a única que entende o brasileiro português. A Ana está rindo, é a única que entende o português brasileiro. Aqui não usa mais a unha. Agora eu vou lá para realizar meu segundo sonho. Vamos ver agora, a primeira vez que eu vou tocar um instrumento de anjo. Eu acho que eu sou um instrumento de anjo Pole no rio. Eu falei que era um instrumento de anjo como uma arte de anjo. Eu sou um instrumento de anjo no rio. Eu tenho que falar de um instrumento de anjo. Eu sou um instrumento de anjo, né? Olha só, a gente... Ó, aqui! Isso é uma nova música como ele. Aqui! Tem que fazer cara de anjo, né? 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 Tchau, tchau, tchau! her O que é isso? O que é isso? É, eu estou aqui com a minha amiga, ela vai mandar um recadinho para alguém aí do canal, hein, surpresa, não sei para quem que é, ela vai mandar agora, a minha amiga é a Machan, né, que eu já mandei, eu já falei aqui para ela, já falei dela aqui, eu vou entrevistar ela para essa vez, que ela tem alguma história muito boa para contar aí, Machan, vai, Ok, eu vou mandar um grande beijo para você, ok, aí Angélica, um grande beijo para você aí, obrigado, hein, muito obrigado, aí a Kazuko vai pegar agora uma uvazinha aqui do Quintal da Batia Soba, olha o estilo, nice style, delícia, delícia, vocês sabem o que é isso galera, essa frutinha aqui, eu não conhecia na verdade, foi a primeira vez que eu comi aqui, peraí, Da Vinci não estou chegando, a Machan vai comer também, olha, muito bom, Da Vinci vai comer também, Da Vinci? Delícia, cuidado aí, Da Vinci, gostou? Iris, né, Coré, eu não conhecia essa frutinha, que alguém conhecia aí, diga aí, porque eu comi esses dias, ela parece, ela lembra o Burberry em Niatura e ela fica aqui, olha, 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 olha. liberam parabéns Gente, você sabe isso? Esse é o Blackberry. Eu estou com essa vez, porque eu tenho esse aqui. O que você sabe? Eu gosto muito, eu gosto muito. Obrigado, eu gosto muito. E aí, você sabe. Maravilha, você sabe? Maravilha, você sabe? Maravilha, você sabe? Ui, por favor. Obrigado. olha, isso aqui é bom, ela é uma frutinha pequenininha muito bom, parece uma mini uva um beijo para você também um beijo aqui, o Leonardo da Vinci, que está me inspirando então manda um beijo para o Leonardo da Vinci, esse é um grande inspirador Leu, o da Vinci, meu amicinho, um beijo para você e com esse tio Kozaki Kozaki e tinha a lua também e tinha a lua, a areia da toa oi, está falando de japonês e eu já falei, obrigado em japonês e tal, mas vamos para a historinha de hoje? vamos, vamos para a historinha de hoje e que é a historinha de hoje? está aqui, olha uma menina que, por não ter namorado, se achava feia e fora de moda oi, querida você está tão bonita hoje falou a tia, lanternas brilhantes maravilhosa emendou-se de um pneu largo opa, eu saquei só hoje e os cartões doidos para arranjarem para arranjarem e aí e aí e aí